Interessante como às vezes o que é mais importante na nossa vida está bem na nossa frente e não enxergamos completamente. Interessante como às vezes o amor da nossa vida está bem na nossa frente e também não conseguimos perceber. Imagino como seria se eu voltasse no tempo naquela época em que estávamos no colégio e eu sentasse ao seu lado mais uma vez, sabendo que ali estaria a pessoa mais especial na minha vida, sabendo que ali na minha frente estaria a pessoa que mais me faria bem, sabendo que ali estaria alguém em que eu poderia confiar sem um pingo de dúvidas pelo resto da minha vida. Nós somos pessoas muito abençoadas pelo destino, abençoadas porque Deus nos uniu naquele momento no colégio em que o teu sorriso me conquistou e ele me concedeu a benção de ter você. Você é mais que especial para mim e eu agradeço todos os dias por ter você na minha vida e peço a Deus e esse destino que ele nos preparou nos conceda um amor eterno e tenho certeza que assim será. Eric, pedi a Deus que colocasse no meu caminho uma pessoa amiga, inteligente, bem-humorada, companheira, enfim, uma pessoa íntegra. E de repente eis que surge você em minha vida. E percebi que encontrei tudo isso em você. Você é exatamente como eu sonhei e a cada dia que passa me surpreende sendo esse homem tão maravilhoso. Agradeço imensamente a Deus por ter colocado você no meu caminho. Obrigado por tudo que vivemos juntos até agora. E que de hoje em diante possamos viver muitas emoções sempre nos apoiando e nos amando. Para finalizar, eu não sei expressar em palavras esse amor que sinto por você. Só posso te dizer que há algo muito forte e grande para essa frase tão pequena. Eu te amo. Agradeço imensamente a Deus. 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 a Deus.